Mais uma noite chega e com ela a depressão É esse seu orgulho que incomoda e é de pedra a porta do seu coração Mesmo assim eu me fascino, fecho os olhos, esqueço da razão Mas não esqueço desse seu jeito, realidade louca de toda ilusão Eu juro, eu juro que te amo É por você todos meus planos, te venerar é minha China Hoje entende o meu querer Mais uma noite chega e com ela a depressão É esse seu orgulho que incomoda e é de pedra a porta do seu coração Mesmo assim eu me fascino, fecho os olhos, esqueço da razão Mas não esqueço desse seu jeito, realidade louca de toda ilusão Eu juro, eu juro que te amo É por você todos meus planos, te venerar é minha China Hoje entende o meu querer Eu juro, eu juro que te amo Eu juro, eu juro que te amo Te amo É por você todos meus planos, te venerar é minha China Hoje entende o meu querer Eu juro, eu juro, eu juro